Mas eu estou bem mais fininha, digamos assim E eu amo manga, gente Melhor lanche da tarde ever Macarrão sem glúteis Não poderia passar a vida comendo só isso Parece ser gostoso, bora provar Oi minha galera, tudo bem? Vamos começar mais um Diário de Dieta E o Diário de Dieta de hoje começa no domingo Porque eu te fiz um rearranjo Na divisão dos dias do Diário de Dieta E hoje eu só tomei um café Um café assim da máquina mesmo E agora eu vou almoçar São quase meio dia, eu to com fome Bora comer, velho Eu vou comer um dos meus congeladinhos Vou mostrar pra vocês Gente, isso aí tá fazendo uma diferença na minha dieta Que vocês não tem noção O meu almoço de hoje vai ser o filet de tilápia Ao molho curry, leite de castanhas com purê De batata doce e leite Parece ser gostoso, bora provar E olha galera, aqui tem a lista de ingredientes direitinho Filet de tilápia, curry, leite de castanhas Batata doce, cenoura, cebola, alho, manteiga Manteiga ghee Aqui a validade tá por cima E eu não consigo enxergar pela câmera Pimenta do reino e sal rosa Todas as marmitas que vão aparecer nesses vídeos São da Lavita Saudável E eu vou deixar o Instagram deles aqui na tela Olha, arroba lavita saudável Eles entregam em casa E fazendo sua dieta de acordo com o seu plano alimentar Da sua nutricionista É muito bom Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Bom dia, minha galera. Na verdade, quase boa tarde. Vamos almoçar agora no Diário da Desileta. Tô com muita fome. Não tomei café porque eu acordei, fiquei trabalhando. Daí eu não desci pra comer nada. Estou desmaiando de fome, mas bora lá, bora comer. Todo dia é a mesma coisa. Fico na dúvida o que é que eu vou comer hoje. Eu acho que eu vou comer... Eu não sei se eu quero filé ou espaguete. Isso daqui também é muito gostoso. Acho que eu vou comer isso. E olha, gente, o almoço de hoje é o picadinho de frango com shimeji, macarrão sem glúten e embaçotela. Mas bora lá, bora comer. Galera, de lanche da tarde eu comi uma banana e não filmei pra vocês. E agora eu já estou pronta para jantar. E eu vou comer e tomar, né, uma sopinha. Yummy! Tá quentinha, então bora lá. É uma sopinha de legumes e frangos. E eu acho que vai ter uma delícia porque o cheiro tá maravilhoso. Almoço de hoje, primeira refeição do dia. Olha que delícia. Da La Vita Saudável. É filé mignon com legumes ao vapor e um milho. Eu botei umas pimentas e biquinhos, mas isso aqui é por minha conta e risco. A cenoura tá gostoso. Ah, mas você comeu, joelho de carado? Come. Você comeu, minha cenoura? Tá tento isso? Certíssimo. Pausando os trabalhos para o lanche da tarde. Eu cortei um pedacinho de manga, assim, com o vinho. Que mandou pra um cafezinho de cápsula. Porque aqui em cima a gente só tem a maquininha da Noite Gosto. E eu amo manga, gente. Melhor lanche da tarde ever. Eu não filmei a janta de ontem porque tava tendo uma marcha de orelha aqui na casa dos avós do Gui. E eu jantei na hora que tinha muita gente. Eu fiquei meio assim de filmar. Mas eu comi de novo aquela mesma omelete que eu faço. Dessa vez foi com espinafre, com palmito, com pimenta biquinho. E eu não botei nem queijo, nem nada. E essa foi a minha janta. Ela foi vegan! E hoje eu não tô filmando o Diário de Dieta pra vocês porque hoje eu tô gravando um desafio. De 24 horas comendo coisas muito gordas, então, né? Mas, gente, esses desafios têm engajado bastante aqui no canal. Eu me divirto horrores gravando. Então, eu decidi que vai ter sempre um dia do lixo durante minha semana de dieta. Que vai ser o desafio. Eu tô tentando ao máximo não sair da dieta no dia que eu não tô gravando o desafio. Pra deixar o saldo, digamos assim, quando eu estiver gravando o desafio. Ele deve estar me futucando aqui embaixo, atrás do celular dele. Tá por certo isso? E é isso, galera. A luninha tá ali bebendo muita água. E agora eu vou voltar a filmar meu desafio. De 24 horas comendo chocotone e panetone. E eu tô muito enjoada porque eu tô muito acostumada com a dieta. E quando eu começo as coisas, ó... Galera, não filmei o diário de dieta ontem porque... Ah, o café da manhã de ontem ainda foi do desafio. De 24 horas comendo panetone e barra chocotone. Agora são meio-dia e seis. Como vocês podem ver no relógio ali atrás. Tô me ajeitando. Passei uma maquiagem. Tô com a boca branca porque ainda vou passar um batom depois do almoço. E agora vamos almoçar de volta à dieta. Tipo, tudo normal. Tudo certo na Bahia. O meu almoço de hoje vai ser lavita saudável. Hoje é espaguete de legumes à bolonhesa. E eu deixei ele dormir fora da geladeira. Então ele não tá mais congelado. Então, só botar assim o prato. No... Olha o tamanho do prato. Que delícia. Sem a menor sobra de dúvidas, esse é meu prato favorito da La Vita, gente. Vocês não estão entendendo. É muito gostoso. Não é não, mozão? É bom mesmo. O Gui já provou. Ele já comeu uma das marmitas desse. E ele é muito bom. Hum. Olha, tem uma moca no meu prato. Tá vendo? Não poderia passar a vida comendo só isso. É sério. A Gabriela arrasa muito, muito, muito nas marmitas. Vou deixar o contato dela aqui no bloco de informação. Bom dia, minha galera. Eu não filmei pra vocês antes, ontem, sábado, porque eu tava com muita enxaqueca. Daí eu tirei o day off de trabalho e tudo mais. Pra cuidar da saúde. Que não foi nada demais. Eu sou uma enxaqueca mesmo. E hoje eu estou aqui na cozinha com o Mô Zizzi. Tá, oi Zizzi. Bom dia. E a gente tá fazendo o quê? Comida fit. Pera, você olhou o alho, Zizzi? Não. Eu falei, olha o alho. Olha o alho. Mas não queimou, não. Eu tô fritando o alinho. Fritando vírgula, né? Botando o alho para dourar. Pra fazer um espinafre refogado com cenoura. O Gui cortou, ralou cenoura. Eu cortei espinafre. Agora a gente vai refogar isso tudo, porque eu amo espinafre. Então fiz uma salada. Tô fazendo um arroz integral pro Gui. E é isso. Tão sem fôlego. Bora lá. Galera, pra encerrar os diários de sete dessa semana. Eu sentei aqui pra conversar com vocês. Minha mãe operou o siso, só que teve uma complicaçãozinha. Porque ela partiu o siso durante o sono. E aí ela teve que operar a raiz do siso. Então a recuperação dela foi um pouco difícil. Eu tava focando em cuidar dela. Ela veio pra cá, eu fiquei cuidando dela e tudo mais. Por isso não vloguei pra vocês esse ano de semana. Nem fiz jargeta durante o final de semana. Apesar de que eu só comia o que ela comeu. Ou seja, líquidos e pastosos. Porque eu já ia cozinhar pra ela. Então não ia cozinhar pra mim. Teve um dia que eu comi uma fatia de pizza. Pra matar a vontade. Todo mundo tinha pedido pizza. Eu comia uma fatia da Marguerita. E é isso, gente. Eu perdi bastante peso. Não sei se foi só pela dieta, mas também pelos três. Pela preocupação com minha mãe. Eu perdi 1,8 kg. Sendo que na imagem tá tipo muito maior a diferença. Tô com uma roupa bem folgada. Então vocês talvez não vão conotar. Mas eu estou bem mais fininha, digamos assim. Inclusive eu tive que ter que furar alguns cintos. E eu tô feliz com o resultado. Não foi uma semana fácil pra mim. Digamos assim, também tive problemas de chaqueca. Não foi uma semana fácil, mas enfim. Esse foi o diário de dieta. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu faltei de filmar com vocês esse final de semana. Porque realmente minha vida fez assim, ó. Mas também não queria deixar de postar todo o progresso da minha semana. Tudo como foi a minha semana. Essa semana eu volto a malhar. Já deu tempo da minha tatuagem. Tipo cicatrizar, descascar. Todo direitinho pra eu voltar a malhar. A questão de tatuagem e academia. Que são os germes da academia. Não é nada de tipo, não pode malhar se não estraga a tatuagem, não. É pra não me infeccionar. Então como eu já parei do período de infecção. A partir de amanhã eu vou malhar. Hoje eu tenho uns compromissos de trabalho. Então eu quero ajeitar o cabelo. Me maquiar, tal, tal. Mas é isso. Minha voz inclusive tá péssima. Por causa de tudo que aconteceu. Mas ignorem. E eu espero que vocês tenham gostado do diário de dieta. Se gostaram, suba de joinha pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo. Amo vocês e tchau, tchau. I've been feeling so small. Watched the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be my...